Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa E por isso vou perdoar Sextou, gurizada E por isso vou ver A vida perde a razão Eita paixão Eita paixão Eita paixão